Olá esse é o canal Universidade do Empreendedor Digital para você que não me conhece o meu nome é Felipe e aqui no canal eu crio conteúdo para você que quer iniciar no mercado digital ganhando uma renda extra ou transformando disso o teu trabalho em tempo integral e você que já me conhece já está inscrito no canal seja bem-vindo novamente você tá gostando do nosso conteúdo eu peço por favor você se inscrever no canal ative as notificações compartilhe os nossos vídeos porque para você só um clique um pequeno compartilhamento pode ser no Facebook pode ser no Twitter mas para nós ajuda muito a continuar crescendo e criando esse conteúdo gratuito de qualidade para você começar a empreender na internet tá jóia é bem você não leu errado o título desse vídeo é como ganhar 292 reais dormindo é pode ser uma chamada forte mas eu queria dizer para você que é plenamente possível você fazer isso no eBay e atingir um determinado nível de automatização bem alto né trabalhando remotamente da tua casa então é eu toco todos os meus os meus negócios de um único escritório trabalho praticamente sozinho com uma estrutura terceirizada que vocês já devem conhecer dos dos meus outros vídeos eu é os meus alunos do do meu treinamento do master ebay eles fazem estão utilizando aplicando esse sistema mas basicamente a gente trabalha remoto é eu trabalho do Brasil utilizando a internet comprando utilizando plataformas como bistoc que é o que eu vou citar no vídeo de hoje para mostrar para vocês para comprovar para vocês como que eu ganhei em uma única venda o equivalente a 292 reais né em um período de menos aí de 12 horas é comprando e revendendo produtos fora do Brasil nos Estados Unidos remoto só utilizando meu notebook a minha conexão com a internet e conhecimento na vontade então vem comigo para a tela do computador vou mostrar para você como é que funciona é perfeitamente fácil fazer e isso é só mais uma prova de que a internet ela tem muito poder e é você pode verificar a data isso aí foi agora é recente foi no meio do período da quarentena e como essa venda estão gerando outros produtos né eu utilizei essa aqui só como um exemplo mas o sistema ele está funcionando mesmo agora que nós estamos com a nossa economia um pouco mais retraída porque o mercado online está aquecido tá vem comigo para a tela do computador aqui eu estou logado na minha conta da cabure box pode ver aqui o meu login mesmo preciso colocar mais uns créditos aqui tô com algumas coisas encalhadas mas o produto que eu quero mostrar para vocês de verdade que foi o que vendeu em 12 horas aí é um produto de leilão a é um produto novo shelf pulse que é esse Samsung Galaxy Buds tá então ele é um fone de ouvido parecido com o Airpods da Apple só que ele é da Samsung ele chegou para mim no dia 6 de maio de 2020 às 10 e 29 da manhã lá na na cabure box eu anunciei esse mesmo produto no dia 6 aproximadamente entre 9 e 10 da noite agora vou mostrar para vocês algumas das contas no ebay aqui ó esse produto aqui ele foi vendido por 90 dólares mais o fretezinho 95 então foi o valor líquido prova de praticamente 90 dólares tá no dia 7 pessoal ó 9 e 47 da manhã tá então esse produto aqui ele vendeu em menos de 12 horas ele chegou de manhã né eu anunciei a noite e 12 horas depois ele vendeu agora vocês vão ver a margem de lucro desse produto esse produto aqui ele foi comprado que a minha continha da do bistoc tá ele foi comprado nesse lote aqui shelf pulse é sobra de estoque né de é prateleira que não foi vendido são produtos novos eram 13 unidades e olha só veio caixa da jbl veio é bastante coisa tá aqui tá o fonezinho mais uns fones menores outros caixas da altec lancing e essa extreme grande aqui que a maior é o produto mais caro do lote é ele tá sendo vendido no ebay entre 180 e 200 dólares tá então esse só esse produto aqui que praticamente pagou metade do leilão então eu vou desconsiderar esse produto aqui eu vou mostrar para vocês aqui a média de preço dele tá jbl extreme 2 e aí ó new order quer dizer que provavelmente é um open box só new order 190 tá usado 160 refurbish 170 então a gente pode considerar 190 dólares novo vamos lá Esse leilão aqui, ele custou então, vou mostrar aqui para vocês o valor total, com taxa do bistoque e tudo, ele custou 429, então eu vou pegar 429, vou desconsiderar lá os 180 dólares que ele é vendido, então aí sobraram ainda 12 unidades aqui para dividir nesses 249 dólares, então vou pegar esse 249 aqui, vamos dividir nas 12 unidades que sobraram, a nossa média é de 20 dólares por unidade, então esse fonezinho aqui, que está marcando aqui, que eu estou mostrando para vocês, 90, menos 16% do ebay, menos 1.5% do direcionamento, como foi cobrado o frete aqui, então eu não preciso descontar o frete, menos, vou arredondar para 21, 53 dólares e 10 centavos no intervalo de 12 horas com um produto de leilão, vamos multiplicar pela, vou jogar baixo a cotação de hoje, 5.5, 292 reais e 5 centavos em 12 horas, que na verdade eu não precisei fazer muita coisa, porque eu gastei o tempo só fazendo a compra do leilão, aguardando chegar aqui na Kaburebox e fazendo esse anúnciozinho aqui no ebay. Bom, vocês viram que não tem mistério, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre leilões, sobre como comprar esses produtos para revender, você pode dar uma geral no meu canal, tem uma playlist lá que eu falo sobre leilões, você pode dar uma olhadinha nas lives, tem bastante conteúdo a respeito de leilão e tem a playlist do ebay que tem várias outras negociações, outras compras e vendas que foram feitas nesse formato, você pode se aprofundar um pouquinho mais. Se você quiser aprender realmente a viver disso, trabalhar disso, dá uma olhadinha no link do meu treinamento aí do Master ebay, tá aqui o primeiro link da descrição, tem lá todo o conteúdo se você tiver mais curiosidade, tá bom? Se você gostou aí do conteúdo, deixa nos comentários a tua opinião, se você achou que foi válido, se não foi, tá? E peço mais uma vez, por favor, se inscreva no canal, compartilhe nossos vídeos, deixa o teu like aí, que isso aí me ajuda bastante a continuar crescendo, tá jóia? Muito obrigado pela tua audiência e até a próxima!